A Felicidade A Felicidade Peça a ingratidão, liberte as chagas do meu coração Somente o tempo pode superar Remediar a dor Fechar a cicatriz Trazer o além Papai Sem nos negar o afão De uma manhã bem mais feliz Por isso é preciso Estar atento Não brincar com sentimentos Para não se machucar Nem desalento Evitar sofrer um novo adeus Por isso é preciso Estar atento Não brincar com sentimentos Para não se machucar Nem desalento Evitar sofrer um novo adeus A Felicidade é um poema Que já foi escrito a mim Triste quando a gente muda a cena Que haja coração Pra superar O que foi ruim Não vou dizer que não sou pecador Mas este mal de amor Eu não mereço Já paguei o preço Dessa ingratidão Liberte as chagas Do meu coração Já paguei o preço Dessa ingratidão Liberte as chagas Do meu coração Somente o tempo pode superar Remediar a dor Fechar a cicatriz Trazer o além Papai Sem nos negar o afão De uma manhã bem mais feliz Por isso é preciso Estar atento Não brincar com os sentimentos Seus Pra não se machucar E em desalento Evitar sofrer um novo adeus Por isso é preciso Estar atento Não brincar com os sentimentos Seus Pra não se machucar E em desalento Evitar sofrer um novo adeus 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 Tchau 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 Tchau